Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo, finalmente chegou essa parada louca, feira, finalmente chegou, mano, não acredito, finalmente o Need for a Speed tá aqui, eu já tinha jogado a beta, obviamente, mas o jogo completo tá aí, no caso eu tô jogando aqui no Xbox One, por causa do EA Access, o jogo já tá liberado, o jogo vai ser lançado pra valer mesmo somente no dia 3, agora, de novembro, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pro canal e vai rolar live stream do jogo lá na Azubu, o link do meu canal Azubu vai tá aqui embaixo na descrição, a gente vai jogar essa porra pra caralho, tem um limite máximo de horas, como vocês sabem, o limite do Need for a Speed é de 10 horas, então eu vou gravar esse vídeo aqui com vocês, não vou jogar mais, vou jogar de novo só na live e lá eu vou jogar pra caralho, vou jogar direto, não sei quantas horas eu vou jogar, a live vai ser só de Need for a Speed. Se você não puder assistir a live, não tem problema, a live vai ficar gravada, eu gravo todas as lives, então se você não puder assistir a live, não tem problema, porque depois eu vou colocar as gravações, eu vou dividir a gravação da live em alguns vídeos que vão vir aqui pro canal, tá? Então a qualidade não vai tá tão boa quanto a desse vídeo aqui, por exemplo, que eu posso gravar o vídeo direto, mas pelo menos assim você consegue acompanhar aqui no canal caso você não tenha como ver na live, então pode ficar tranquilo que eu não vou colocar o jogo só na live stream. Vai ter na live stream, mas se eu não puder assistir a live stream, não tem problema, a gravação vai vir aqui pro canal mesmo, então no final das contas você não vai perder nada. E o bagulho já começa louco aí, né, tio? E aí, velho. Entendi. E aí, velho. Entendi, o jogo já começa nesse nível, você correndo contra outro maluco, foge da polícia, o cara vem trocar uma ideia contigo e fala, ó, você é da hora, mas esse seu carro tá na hora de trocar, dá um rolê lá com a gente, é nóis. Então a gente tá aqui com o Mustang. Como é que troca de câmera que eu não lembro? Não, não, é esse botão. Beleza. Tá, o cara tá falando pra gente ir até lá pra se encontrar com ele. Como é que troca de câmera, mano, que eu me esqueci? Eu me esqueci o botão que troca de câmera, velho. Meu Deus. Ah, é o Y. É o Y que troca de câmera. Beleza, eu gosto dessa câmera mais afastada aqui. Ok. Tamo chegando aqui no lugar que ele pediu pra gente se encontrar com ele. Mais filmezinho. Provavelmente, né? Eu não sei nem porque eu tô fazendo suspense. Eu já joguei isso tudo na beta, já. Eu tô tentando fazer suspense, sendo que eu já vi essas paradas todas na beta, saca? Então, tipo assim, não vai funcionar muito bem o suspense. Não vai funcionar muito bem o suspense. Lindo! Gostoso! Maravilhoso! 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 Você conseguiu. Você conseguiu. Tem gente aqui realmente. Vamos, vamos lá. Ah, olha o que o cachorro está aqui. O que é o Bambi? O que é o Bambi? O que é o Bambi? O que é o I-5? O que é isso? Musto ter sido algo. Eu não sei o Spike esse hype desde... Mas ele é sempre assim. É por isso que você me ama. Robin, boa sorte de tentar continuar. Confira-me, Bambi. Não importa se eu estou me dando pra mim, Travis, agora. Talvez eu vou mudar uma dessas rodadas que está levando todo o nosso espaço. Vamos, mano. O que é, Ames? O que é? É Amy. Não é ela maravilhosa? Eu te amo também, Bambi. Tchau. 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 Beleza, a gente vai escolher um desses três carros na beta. Eu comecei com o BRZ, tá? O Mustang, eu não sou muito fã desse Mustang aqui exatamente. Eu sei que vocês vão falar pra eu começar com o Civic, tá? Eu vou começar com o Civic, tá bom? Tá bom? Pronto, peguei o Civic, tá bom? Eu sei que vocês vão falar pra eu começar com o Civic. Ela está aqui, tá bom? Como eu disse, eu não tenho confiança com o preço para isso. É assim, tá? É assim, tá? Olha. There. Wow, wow, I feel so much better now. I'm good for it, you know that. Your dad's good for it. Easy, this jacket was like $1,200. Exactly, man. Boil, man. Don't matter if you're the best M driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. That's very poetic, and that is also true, so... Hmm, you ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front and we'll give you the tour. Entendi. Partiu, então, né? Esse início tem muita ceninha, tem muita historinha, tem pouca corrida pra valer, saca? É... Tem gente que não gosta desses videozinhos. Eu acho da hora pra caralho. Pra mim, isso é uma das coisas que mais me chamam a atenção no jogo de corrida. Eles se importarem de ter ceninhas, etc. Corra contra o Spike e a Amy, que são... Essas últimas duas pessoas que apareceram no vídeo aí. E o meu vizinho tá batendo pra caralho aqui. Vamos lá. O Spike tá na BMW, a Amy tá no 240CX. Nossa, mas que Civiczinho. Meu Deus, hein? Nossa. Saiu diretamente do cordão do bola preta esse Civic aqui. Dá licença, galera. Falou aí, filhão. É nóis. Beleza, vizinho. Tá certinho mesmo. Vamos lá. Corrigente, checkpoint. Ai, meu Deus. Freia. Freia. Beleza. Aqui nesse jogo, não importa muito. Isso aí é uma coisa que eu vi pela beta. Não importa muito se você ganha corrida ou não, saca? É... Você continua avançando no jogo desde que você tenha conseguido XP suficiente pra subir de nível. Chegada. O que importa é você conseguir ganhar XP e subir de nível pra liberar missões novas e continuar andando na história, saca? Então, você ganhando a corrida ou não, você vai ganhar mais ou menos XP. Oh. Olha... Not struggling. No, no. He was just the same. O que o haters gonna hate? Emmanuel. Emmanuel. Get your ass over here. V-5-0-1. Hello, ladies. What? No hug, man? Huh? Hey, I wouldn't want to snap that skinny frat boyfriend in hat. Oh, come on little kid, give me some love Don't let his appearance fool you man, this beast is real nimble behind the wheel Name's Emmanuel, but apparently that's too many syllables for these fools No, call me Manny Oh, strong grips huh Hey, this is Fred, Norwegian Hammer What up buddy, Frederick Alright, are we gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? Oh, I'm cool with you Talking dirty, who's hungry? I've only had one dinner tonight, I'm starving Seriously, where does it go? You eat like he should Yeah Robin, any more dinners and you're gonna bottom out Shut up, fine, smart ass Last one to the diner, picks up my tab Wrong, no, 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 last one to the diner, picks up everybody's tab Entendi Fast food, último chegar, paga a conta Get that wallet ready, Spike Yeah, Spike I'm getting me one of them fancy burgers Think again, fool Aí a gente sai lá atrás, né, óbvio Mas só vai Dá licença, gostosa Dá licença, outra gostosa Tô passando Dozentinho por hora Na maciota Só vai, moleque Ah, é rápido essa aqui Outro checkpoint só Esse início aqui não acontece muita coisa mesmo, assim Eu já digo pra vocês já, né, já adianto Vão ser esses vários videozinhos aqui Pra poder apresentar a gente aos personagens Conhecer um pouco melhor eles Conhecer um pouco melhor os hábitos deles O jogo apresentar pra gente as coisas básicas, né No body order anything over five bucks It's a diner Everything is over five bucks And no dessert, man I'm having to get out there and find some competition Just waiting for the 411 on the location Nah, I was thinking of heading back up to the club You should come Do what? The streets are slick and the night is young I'm racing tonight No I'm gonna head back to the shop Uh, you wanna tag along? We can insidio some space Uh, she gonna spiff you up, bro Jealous, Spikey? Yeah, I like them jealous of people who drive at the speed A mina já chamou pro pro, né Where was it Travis tonight? Oh, yeah, he had someone to meet Can't knock the hustle Magnus Walker's in town You see him and Travis talking with the club? Oh, so that's why Spike's in a herd Got himself a date A date with destiny, my man Tonight, we ride You can show us what you're really made of Yeah? Yeah, man Já viu que a outra ali já chamou pro Xixa, né Nah, vou voltar pra oficina Se quiser ir comigo Beleza Então aqui, ó Finalmente a gente tá com o mundo aberto Todo pra gente aqui E aí, como é que funciona? Eu vou abrir aqui o mapa Ok E daí, as missões Elas são Essas aqui Essas bolinhas coloridas, né E dependendo da cor É uma missão de alguém No caso da Amy É essa missão roxa aqui Aí, a de outra pessoa vai ser verde Da outra vai ser azul A outra vai ser vermelho E por aí vai, né Então, por enquanto a gente não tem nenhuma corrida pra fazer E a gente só tem uma missão também pra fazer Que é essa de se encontrar com a Amy Lá na garagem Então, a gente marca aqui Já fizemos uma rota Então Ó, tá lá, ó Aí, tá vendo? Ah, eu acho que eu vi um barulho Meio ruim no seu carro Passa aqui Conserta ele Tô falando, velho Tô falando Essa mina tá muito na minha Ah É, considerações sobre o jogo Finalmente, né Coisas que eu Vi pela beta E etc Se você quiser depois ver Tudo que eu falei sobre o jogo Na beta Pra valer Eu sugiro que você Clique aqui na descrição Que vai ter um review Que eu fiz sobre a beta Em texto Lá quando a beta saiu A gente não podia fazer vídeo, né Mas pra adiantar pra vocês, né O gameplay não é tão pesado Tão ruim Quanto era do Rivals Mas ao mesmo tempo Dá pra ser melhor, saca Parece que o jogo Tenta forçar você A fazer drift Em toda curva Mesmo que você não queira Saca Você tem que futucar muito Nas configurações Lá do carro Pra evitar um pouco Disso acontecer Mas não é ruim Não é ruim, né Como eu joguei pra caralho A beta Eu já tô meio que acostumado Então eu também sou suspeito Pra falar Mas algumas pessoas Podem Podem ficar meio frustradas Aí, saca O gráfico Eu tô no Xbox One Aqui Não parece Que é 1080p, não Parece que é uma Daquelas resoluções Quebradas Que tem no meio do caminho Sabe Entre 720p E 1080p Tem esse granulado Na imagem também Que eu não gosto tanto Eu acho que eles poderiam Tirar isso É um filtro que eles colocam Meio que pra dar a impressão Eu acho que é uma câmera De filmagem mesmo Mas eu acho que isso Mais cara O gráfico do jogo Saca Vamos entrar na garagem Tá bom Aqui Vamos entrar na garagem Vamos lá I can hear you creeping Out there Yeah Touch my playlist And dive Oh Hey Travis mentioned You worked a couple cars Yourself So That's cool Uh, okay One house rule Use whatever tool You want Honestly Just put them back Where you found them Other than that Knock yourself out Uh, oh This is my latest obsession Here Listen to that cloud, man This Is going to be My master build I can feel it I want it ready For Nakai-san To see Before he leaves the city Props From an artist Like him Could Really put this shop On the map You know Okay Well, I'm I'm done I'm gonna head out Maybe catch Spike Uh Oh Travis Shifted those rides So there's space For you now And you should take it Before he replaces That junk With more junk It's a It's a good time To get your head straight You know Plan your build Channel your vision Whoa It's starting to sound like Travis Okay I'm gone I'm out Have fun And maybe I'll see you out there Yeah Oh, and Put The tools Back Cool Later, man Ela tá muito na minha Eu tô falando Tá querendo que eu bote a ferramenta no lugar Se é que você me entende Tá, tá bom Deixa pra lá Bom Aqui a gente tá na garagem finalmente A gente seleciona o carro E aqui É onde a gente pode customizar Tá, tá, tá Eu já sei Aqui é onde a gente pode customizar O carro finalmente Então a gente tem aqui, ó Algumas opções Algumas coisas estão bloqueadas Porque a gente acabou de começar o jogo Regulagem da suspensão A gente pode dar aquela socadinha no carro Vou deixar no meio do caminho aqui Tem muita coisa pra mexer Rodas dianteiras Asa dianteira Que no caso seria o difusor aqui da frente Divisor Regulagem da suspensão a gente mexeu agora Faróis dianteiros Aqui ele vai mostrando ali, ó Desbloqueia no nível 8 de reputação Desbloqueia no nível 20 de reputação Desbloqueia no nível 27 de reputação E etc Vidros Que aqui é pra gente colocar se a gente quer o vidro filmado ou não Kit de carroceria Que são os wide bodies Saia lateral Tem essa parte aqui de para-lama também Asa traseira Difusor Para-choque A gente pode trocar a placa Que eu vou colocar aqui agora Aquele Viclude bolado Vic Lud Ó Capimba A gente pode mexer na tampa do porta-malas Sistema de som Aerofólio Cadê? Tem escapamento Enfim Dá pra mexer em muita coisa Muita, muita, muita coisa Remover customização visual Ahn Não Não Não, não Não remove customização visual, não Ahn Controle de direção Aqui é onde a gente modifica O nosso carro O que foi que eu falei pra vocês Agora há pouco, né? Você tem que ficar futucando muito aqui Pra poder Deixar o O carro Do jeito que você gosta Uma coisa que eu fiz Foi isso aqui, ó Cadê? Assistência de estabilidade Estabilidade de drift Eu botei Não Tipo, eu não quero isso aqui Tá ligado? É Tá, assistência não Não quero assistência nenhuma pra drift Sendo que esse carro aqui Tipo, ele tem tração frontal, né? E drift com ele Seria uma coisa que não deveria existir Mas enfim Controle de direção Customização de performance Customização visual, não Cadê? A customização Ah, a outra Tá aqui disponível também Que é a de A de Visual, né? E aqui é as As peças de performance Do carro Que tem muita coisinha Não é só tipo assim Motor Freio Não Tem Várias e várias E várias E várias E várias E várias E várias coisas aqui Tá Mas isso é coisa mais pra frente Vamos Ó, já recebemos uma chamada do Spike Beleza, ele tá chamando Pra gente fazer uma corrida Uma corrida Aí A gente tem muita coisa bloqueada, né? A gente tem que ir desbloqueando Conforme a gente vai fazendo Os bagulho tudo Então Então vamos lá Vamos encontrar com o Spike Esse vídeo aqui não vai ter muita ação mesmo Porque como eu falei pra vocês No início desse jogo Tem muita Muita Muito videozinho Muito filmezinho Muita Muito papo Né? Ó, então a gente Não Aqui Mapa Ó Já tem uma galera na cidade Já dando um rolê aí Ahn Tem algumas corridinhas Pra gente fazer Que também Que não são da missão Uma corrida de drift ali Outra corrida de drift aqui É... Mas a gente vai logo Pra missão Pra correr contra o Spike Eu posso teleportar até lá Ou eu posso Fazer uma rota Até lá Ou seja Se eu deixar a rota Eu tenho que andar Com o meu carro até lá Ou eu posso vir aqui E teleportar direto Pro lugar já Onde é a corridinha Daí Daí A minha placa de captura Decidiu fazer o que? Decidiu Me zoar desse jeito aí E cagar toda a imagem Do restante do vídeo Né? Eu tô falando aqui No momento que eu ia editar Esse vídeo Como vocês tão vendo aí Ó A imagem tá toda Cagada Então Né? Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu já ia terminar o vídeo Depois dessa corrida Então vocês não vão perder nada demais Essa corrida também Não acontece nada de especial Depois não acontece nada de especial Também Essa corrida só acaba E pronto A gente tem outras missões Pra fazer Mas isso tudo aí A gente vai continuar Lá na live stream Lá na Zubo O link tá aqui embaixo Na descrição E como eu falei Se você não puder acompanhar A live stream Não tem problema Fica tranquilo As gravações da live stream Vão todas sair no canal Depois Então se você não puder Assistir a live hoje Você pode assistir no canal Aqui a gravação da live depois Ok? Eu vou jogar Só o Elite For The Speed Lá na live E a gente vai ver lá O que vai acontecendo E basicamente É isso daí Fica de olho aqui no canal Se você for querer acompanhar A live stream Que vai sair um vídeo Aqui quando a live stream For pro ar Beleza? Então é isso aí Valeu Um abraço Vejo vocês na próxima Fui